E fala galera do YouTube, oi ainda sou aqui, esta vez galera, virei trazer coisas que só existem no maior linguagem de celular Como assim? Bom, já tá bem claro do que eu falei, né? Coisas que só existem no tamanho de celular e não existe de PC Vamos ver aqui, o mundo que eu botei já, já tá tudo certo Bota aqui uma espada, que é carismático, não sei porque A primeira curiosidade, curiosidade, desculpe, é mania de falar curiosidade Pera aí, deixa eu quebrar aqui Que as ovelhas do Minecraft de celular ficam com essas partes azuis Ou, dependendo da cor dela que ela é, para identificar a cor dela Diferente de PC, porque se você cortar a lã dela, a lã dela volta a ser branca Aqui no Minecraft de celular, ela fica azul para sempre Segunda curiosidade Toda hora eu falo curiosidade, mas A próxima coisa é que você pode encontrar Cortando árvores aí Esse tipo de árvore, cortada assim, caída no chão Eu que fiz ela, tá? Ela não aparece aqui Pois, né? Vocês sabem, né? Porque árvore não nasce nesse bioma Por isso que ela tá assim Mas é assim mesmo Ela parece uma árvore cortada, caída no chão Muito legal essa curiosidade Ah... Porra, velho Não, agora eu vou falar sempre curiosidade Eu não consigo falar coisas que não seja curiosidade Eu fiz esse negócio aqui Para simplificar aquele fim do mundo, né? Se você andar tal... Tal quantos blocos Vai ficar aquele lugar Acho que é Fire Angel o nome do lugar Eu não sei porque Eu construí esse negócio aqui Para me lembrar dele É tipo isso Para quem não conhece, né? Você sabe A próxima coisa, né? É que Os Iron... É... Os Logole Como eu já falei aqui Ele Nesse Minecraft Sem cortar ele Ele mostra a cabeça Diferente do de PC Essa pontezinha aqui É que Nas vilas Que Nas vilas de celular A gente pode encontrar É... Pontes Diferente da de PC E... E... As mesas Em vez de ser Pensando de Play São... Carpetes A próxima... Coisa, né? É que É que No olho com a frente do celular Existe Lula Bebê Aqui essa Lula aqui Tá grande Porque ela cresceu Mas ela era um bebê Quando eu exponei ela Deixa eu tentar Botar ela aqui Vai expandando Ali, ó Aqui, ó A Lula Bebê Que não tem no Minecraft de celular E por algum motivo As Lulas não estão morrendo aqui fora What? Agora ela morreu Não entendi por que Agora eu tô sentindo o dano Ali, ó A Lula Bebê Só existe no MC P... Master MC P Master Desculpa Ai... A próxima é que Você pode encontrar Uma Família de Lobos Eu tinha expandado aqui Um... Um Lobo Bebê, né? Eu tinha expandado Eu tinha que encontrar Um Lobo Bebê E suas duas famílias Que é o pai e a mãe Só que ele já cresceu E forrou tudo A próxima, né? Coisa É que Ouro não é raro No Minecraft de celular Você pode encontrar ouro Em qualquer parte do negócio É só você cavar Tipo assim Eu vou cavar aqui pra baixo Se eu cavar... Droga Se eu cavar aqui pra baixo Em algum negócio Ele vai encontrar... Ó! Não tô falando! Ouro! 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 Jurar tic-pac pra você Isso que eu não botei errar Que eu não usei isso aqui Botei aqui pra fazer referência É... Deve ser porque é o bioma daqui E falaram que esse bioma aqui É fácil, fácil Encontrar... Encontrar, né? Encontrar ouro Mas... Ouro não... É... Ah, vai ali A próxima coisa Eu vou falar a coisa É que existe minas Nesse bioma aqui De montanha Eu não fiz elas Só pego a tocha aqui Pra não ficar escuro pra vocês É... É... O legal dela é que ela fica sobre, né? Pontes... Pontes o que? Montanhas Eu tô falando cada coisa E a primeira... Era pra ser a primeira, né? Só que eu não consegui espalhar, né? Que o esqueleto... Ele não pode só ficar em cima da aranha normal Sendo que também ela pode ficar na aranha venenosa Uma coisa aí... Que... Não tem nos... Na... No iPad de... De... Computador E... Começou a chover Que... O Snow Valley morreu E... Essas são as coisas, né? Espero que vocês tenham gostado Eu não tô fazendo vídeo Porque... Eu tô com a gripe Que tá aqui mais de 3 meses E... Também, né? Eu não tenho muito tempo Porque as provas vão comer Estar na próxima semana Bom... O que eu queria mostrar era isso Se você curtiu Se inscreve no canal Dá um like E compartilha pros seus amigos Pra me divulgar Dá os seus feedback aí Legal Da hora Dessa série Ou sei lá o que Até a próxima E... Tchau!